Aprender a falar férias em inglês da maneira correta Maria Fernanda, como você fala férias? Vacation Uma mais uma vez Vacation Vacation Eu escuto muita gente falando vocation, mas o certo é Vacation Vacation Puxou a mim Nós deveríamos viajar essa vacância, certo? Sim Eu acho que nós deveríamos ir para Nova Iorque O que você acha? Não, não mais de novo Vamos, onde você quer ir? Eu acho que nós deveríamos ir para... Não, nós não vamos ir para Havana Não há internet lá, como você pode viver sem ela? Nós vamos ir para Nova Iorque Por que? Porque em Nova Iorque... Se eu puder fazer lá, eu vou fazer anywhere É o que você quer Nova Iorque 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 Nova Iorque